Olha pessoal, já deu pra ver sobre o que nós vamos falar, né? Nada melhor do que um sol, praia e um marzão desse Pra poder aproveitar e falar de surf Então, se você quer saber algumas curiosidades e histórias dessa modalidade Não sai daí, o V-Sports está no ar! Olá pessoal, o V-Sports está começando E como vocês podem perceber, eu não estou na praia junto com o Luan Mas como ele tirou aí esses dias de folga Não poderia perder a oportunidade de gravar o V-Sports, não é mesmo? Então por isso, essa edição é sobre o surf E ele teve um bate-papo com um professor dessa modalidade Vamos ver? Olha pessoal, olha, hoje na praia e areinha, um sol que está uma delícia e mar Combinação perfeita, não é mesmo? Sempre! Bacana! Olha pessoal, eu estou aqui com o Mozart Teixeira Ele que é professor de educação física e também atleta de surf, né? E como que você começou essa paixão pelo surf? Porque já faz muito tempo isso, né? Foi 45 anos atrás, em 1972, aqui no centro de Balneário Camboriú Eu, meu primo, o Nego, o pessoal aí, Bilo, Davi E a gente começou a andar no skate, surfar Não tinha muito equipamento, quase nada A gente começou naquelas pranchas de isopor, Guarujá A gente mesmo inventava o nosso leste aí com garrote de farmácia Parafina fazia em casa com parafina, essência de baunilha Olha o Johnson e foi indo Não foi fácil E quando que você decidiu sair, deixar só as praias e decidir isso profissionalmente mesmo? Participar de competições? Ah, isso veio crescendo aí, a gente começou a competir aqui em Balneário Daí tinha Anocas aí, Santa Catarina E a gente foi levando o jeito, foi vendo o que gostava E decidiu viver do surf, o que não era fácil, né? E começamos a procurar patrocínio As pessoas davam risada aí Ah, vou te pagar para passar o dia inteiro na praia Enquanto a gente está aqui no escritório Que eu vou trabalhar aqui para te pagar na praia Mas foram acreditando, foi mudando Foi vendo o que dava publicidade, né? Aí a gente teve o apoio da Coca Patrocínio Antiga da Coca-Cola O Xen Pacífico, da Alto Contraste Vários aí E chegou uma época que a gente teve Saiu daqui Teco Padarates, o Neco Então Balneário Camboriú sempre foi um celeiro de grandes surfistas, né? Então foi uma coisa que cresceu rápido E você falou aí a questão dos patrocínios Antigamente existia um preconceito com surfista Ainda tem isso hoje? Não, né? Hoje, pô, a gente vê aí Gabriel Medina, o Mineiro O Toledo Pô, os caras estão ganhando milhões por ano aí E viram que surf é um mercado bilionário, né? Só uma camiseta, só em tá escrito surf já vende Todo mundo usa calção de surf Não importa onde esteja Então é um mercado muito grande, né? E você passou um tempo no Havaí também, né? Como é que foi a sua experiência lá? Ah, passei uns anos na Califórnia Água fria, não gosto muito Onda E a gente foi pro Havaí Eu fiquei 12 anos lá Aí lá eu encontrei água quente Onda de 10 metros Água limpa Foi muito legal, muito legal Tem muita diferença de você surfar no Havaí E você surfar nas ondas brasileiras? Sim, muita, né? Aqui o Brasil tem onda de 2, 3 metros Quem sabe alguns lugares 4 metros Mas é uma água diferente Não tem o canal É bem diferente Tanto que brasileiros assim Têm dificuldade quando vão para os campeonatos no Havaí, né? Contra quem cresceu no Havaí Acostumado com aquelas ondas Bacana E por falar em Havaí Pessoal, vamos conhecer um pouquinho da história do surf É com você, Letícia Falar da história do surf é um pouco complicado Porque não se sabe ao certo Quando e aonde surgiu esse esporte Tem suradores que dizem que originou nas Ilhas Polinésias Quando os nativos saíam para pescar E voltavam deslizando nas ondas com os barcos Para chegarem mais rápido na terra firme Outras teorias relatam que a África Ocidental foi o berço do surf É, deu para perceber que existem várias histórias, né? Mas o que dá para ter certeza é que o surf virou cultura no Havaí Dizem que foi lá que os reis das ilhas agarraram essa prática E passaram a usar pranchas feitas de madeira das árvores da própria ilha Foi em 779 que o mundo ocidental ouviu falar de surf Através dos diários do tenente James King Que é a bordo de uma expedição britânica Liderada pelo famoso Capitão Cook Mas assim como todos os traços culturais dos nativos A prática do surf era vista por esses missionários como imprópria E acabou sendo banida Só no início do século XX que o surf foi ressurgindo aos poucos Agora os estrangeiros tinham interesse em aprender o esporte A divulgação foi graças ao campeão olímpico de natação do Havaí Chamado Duque Kanahamuku E em 1920, aproximadamente Os primeiros campeonatos de surf começaram a surgir nos Estados Unidos, na Califórnia Hoje não tem como ir à praia e não lembrar do surf, né? Inclusive nas praias cariocas Olha pessoal, estamos de volta, Letícia é bacana E eu queria saber, pra quem tem vontade de praticar o surf como profissão mesmo Participar de campeonatos É muito difícil você entrar nessa área? É bastante É como eu falei pro meu filho desde pequeno Hoje ele tem 19 anos, é profissional Desde pequeno eu vim dizendo pra ele Filho, tu vai ser diferente dos teus amigos Teus amigos estão estudando pra ser advogado, médico, outras profissões E você vai ser surfista, tu vai ter que se dedicar à alimentação Não tem noitada Enquanto eles vão passear, tu vai ter que estar dormindo e muito treino Muito treino Hoje em dia um atleta, ele tem personal treino Nutricionista, técnico É investimento grande e muita dedicação Se quer ser mesmo profissional Não tem noitada Esse negócio de surfista, de droga Isso não existe mais, entendeu? Isso é um preconceito que ficou na sociedade mesmo Porque o pessoal tem que se dedicar Não é só vir aqui uma vez ou outra, entrar na água, não Tem que se dedicar Eu era da década de 70, 80, dos rebeldes Surfistas livres, surfistas, drogas e rock'n'roll Essas coisas, não, isso não existe mais Hoje em dia o atleta tem que ser preparado pra surfar o Havaí Enfrentar outros atletas, enfrentar 4, 5 baterias em um dia Não, é muito treino, muito preparo físico, alimentação e treino E o Brasil se destacando também no mundo, né? Agora com o Daniel Medina e outros atletas também que estão chegando aí O Brasil sempre se dedicou, sempre se destacou, digamos assim Nós sempre fomos grandes atletas, mas teve muito preconceito e barreira Só que chegou a um ponto que eles não conseguiram mais segurar isso Agora Gabriel Medina, Felipe Toledo, Mineiro, o Miguel Pupo Tem muitos que os seus pais já eram surfistas da época da discriminação E agora eles ninguém segurou, que é o Brazilian Storms que chamam, né? E tá vindo aí uma nova geração, melhor ainda Bacana! E hoje vou tentar surfar É fácil? Pra quem vai chegar no mar pela primeira vez? Vai pegar uma prancha pela primeira vez? É complicado isso? Ah, se tu for sozinho, comprar uma prancha aí sozinho vai ser complicado Mas numa escola, ainda a melhor escola que pode existir, a nossa É, com o equipamento certo, o acompanhamento vai ser facinho A primeira aula já fica em pé e a gente encurta um bom caminho, né? Ensinando técnica e tirando vícios errados Bacana! Então pessoal, no próximo bloco a gente vai conferir um pouquinho mais sobre isso Sai daí! E olha pessoal, estamos de volta e agora eu queria saber Pra quem tem vontade de fazer uma aula, pra quem tem vontade de entrar numa onda pra surfar Qual que é a sua dica, professora? Sempre procurar um profissional qualificado Um professor de educação física, uma escola credenciada Pra que tenha segurança, pra que não corra risco, né? Porque hoje em dia a gente... Ai, o meu primo sabe surfar Não quer dizer que ele sabe ensinar Então sempre procure uma escola que... Nas escolas a gente vai ter o equipamento certo pra você aprender E vai ter um profissional qualificado A nossa escola tem 18 anos Só ensinando Então a gente sabe o que dá certo, o que não dá certo Sabe que tipo de onda a gente pode colocar o aluno Que ele não vai se machucar e vai conseguir surfar Então nada de... Ah, eu quero surfar, vou lá, compro uma onda e já vai entrando É bom procurar o primeiro professor Saber que tipo de prancha que se deve Que vai se encaixar melhor com você E depois, daí sim, você vai decidir o que faz, então Sim, isso mesmo Porque é um grande erro que a maioria dos novos surfistas comete É isso Ah, eu vou lá na loja tal Vou comprar a prancha que o Gabriel Medina Surf E vou surfar igual a ele Não Se eu comprar um carro de Fórmula 1 Mesmo eu sabendo dirigir Eu não vou saber dirigir igual a eles Então é o mesmo esquema Sempre procure uma escola Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam Todo mundo chega na escola e fala Ah, eu quero uma prancha pequenininha Porque eu não sei surfar Não Não é assim Ao contrário Quanto menos habilidade você tiver Maior vai ser a prancha que você vai usar Então, ah, eu não sei surfar Eu vou começar a surfar com longboard Com fanboard Que são pranchas maiores Conforme o teu nível de habilidade vai subindo A tua prancha vai diminuindo Ah, bacana E olha, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma aula também Você que vai me ensinar a andar um pouquinho de surf Isso Espero que você saia bem Vamos tentar Mas antes Letícia Fala aí sobre algumas curiosidades do surf Para os surfistas não tem nada melhor do que viajar para um lugar paradisíaco Para pegar as melhores e as maiores ondas, né? Por isso nós separamos aqui as 5 melhores praias para surfar Olha só No quinto lugar tem Snippers Rocks Que fica em Kessland, Austrália Lá entre dezembro e março Vira alvo de alguns ciclones tropicais E formam ondas longas A famosa onda super bancada, como é chamada Tem 2 quilômetros Então Se Snipper Rocks está na sua lista de surf trips A dica é Se prepare Em quarto lugar está esse lugar maravilhoso É uma vila na costa sudoeste da ilha do Taiti Por lá as ondas são gigantes e perigosas O risco maior são os corais Porque não tem muita profundidade E aí ficam próximos das pranchas Mas essa praia pode ser considerada como uma das favoritas Do nosso querido surfista Gabriel Medina Já que foi aqui que ele conquistou uma etapa do Circuito Mundial de Surf em 2014 Nessa lista quem leva o bronze é a praia Tresles Que fica em San Clemente, na Califórnia Lá é uma coleção de picos de surf Tem as ondas que são para iniciantes E até as que quebram mais diretas E tem as outras com as melhores condições Para chegar até lá não é as tarefas mais fáceis para o turista Porque não existe sinalização que indica a entrada para a praia Que inclusive você só consegue chegar depois de fazer uma pequena caminhada Ah, e se você está acostumado com belas paisagens Essa praia pode não ser o seu destino ideal Ela tem clima super seco e pedras na entrada do mar O que atrapalha um pouco os banhistas Mas como a faixa de areia é extensa Surfistas de diferentes níveis podem se aventurar A prata fica para a praia de Zicatela Mais conhecida como Puerto Escondido, no México A alta temporada dessa praia é entre dezembro e março E atrai milhares de surfistas de todo o mundo Além das paisagens e toda a beleza O mar tem boas ondas Principalmente das 6 às 11 horas da manhã E em primeiríssimo lugar é claro que seria uma praia do maravilhoso Havaí A Piper Line Palcos de diversos campeonatos E internacionalmente conhecida por suas ondas tubulares e perfeitas As ondas de Piper Line são um desafio e tanto As ondulações chegam a 15 pés Ou seja, a 4 metros de altura É só os experientes para conseguir encarar, né? Uma mais linda do que a outra, não é mesmo? Pra saber um pouquinho mais sobre o surf Não saia daí que é no próximo bloco Pessoal, agora vamos pra prática? Como é que é? Explica pra gente Então, agora a gente vai fazer uma aula de surf, certo? Então, eu vou fazer o teórico E depois vocês vão fazer assim como eu vou fazer, tá? Vai deitar O pé bem lá atrás A prancha pro iniciante, ela tem que ser sempre maior O surfista que já sabe, ele surfa com uma prancha pequenininha Quem não sabe, sempre vai ser com uma um pouquinho maior Mão, uma concha Vai remar Ó, uma mão Uma mão na frente e a outra lá atrás Peito sempre levantado, ó Olhando pra frente Vai remar, remar, remar Passa a onda Vai segurar aqui, ó Na altura do peito Vai levantar Isso é passar a onda Você vai empurrar a prancha pra baixo Pra ela continuar na... Passar por cima da onda Entendeu? Ó Rema, rema, rema Passa a onda Beleza? Vai virar Eu vou escolher uma onda pra vocês Vai olhar Ó, vamos naquela lá Rema forte, 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 forte Sobe Pernas bem abertas Um pé lá atrás E umas no centro da prancha Joelho levemente flexionado Sempre olhando pra frente Pra frente Peso pra frente Acelera Peso pra trás Freia Beleza? Acelera Freia Acelera Freia Base Agora a gente Parte pra água Acelera 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 C investigate Oi, parabéns! Olha, muito bacana, eu consegui ficar em pé finalmente, e olha, foi de primeira por essa nem eu esperava. Mas olha pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de estar indo para a praia, eu super recomendo essa modalidade. É um pouquinho difícil, mas vale a pena. Então, eu vou ficando por aqui, é com você, Letícia. Então pessoal, esperamos vocês na próxima terça-feira, às 6h30 da tarde. Tchau! Por a verdade! Cumprindo a vida!